Conde Barra do Tariri 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 E aí a gente vai para lá Bate foto do bebê para eu botar no boboe A gente vai até lá, se lá for bom a gente fica, se não volta para cá E aí a gente vai até lá, se não acontece, se não pontos falar. E a gente vai indo para lá e tem deixado, pensemos. Não, mão, 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 approximately. Tchau, tchau. 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 Tchau.